O goleiro Augustin Rossi acertou um pré-contrato com o Flamengo no início deste mês e, para manter a forma, se juntou ao Anassi, da Arábia Saudita. No entanto, ele foi barrado do time depois de sofrer 5 gols em duas partidas. Vou falar mais sobre isso após a vinheta. Fala nação, tudo bem? Chegamos aqui trazendo mais um vídeo e hoje quero falar sobre a situação do goleiro Augustin Rossi no Anassi. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Rossi fez sua estreia na derrota por 3x1 para o Al-Tihad pela Supercopa Saudita e seu segundo jogo terminou no empate 2x2 com o Al-Fathek pelo Campeonato da Arábia Saudita. Depois de ser barrado, a equipe venceu o Al-Oeda por 4x0 com gols de Cristiano Ronaldo. Contratado para ser titular na vaga do lesionado Ospina, Rossi se apresentou acima do peso e com aspecto de ex-atleta, de acordo com o jornal O Dia. Além disso, seus rendimentos ruins nos treinamentos levaram à perda da vaga. Rossi tem 27 anos e já passou por times como Boca Juniors, Chacha Arita, Estudiante, Defensa e Justiça, Lanús, da Argentina, no Flamengo. Ele vai disputar a titularidade com o Santos e os jovens Hugo Souza e Matheus Cunha. E aí nação, o que acharam do desempenho do Agostinho Rossi? Deixe abaixo nos comentários.